E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. E no Simpsons Game de novo. É, hoje provavelmente vai ser a última parte desse jogo. Acreditamos que vai, né? É. Eu gostaria de pedir desculpas que no outro vídeo a tela ficou tipo desproporcional, acho que quase a gravação inteira. Eu reparei só no final, então... Espero que... É, acho que vocês vão se incomodar. Então eu já peço desculpas a partir disso, mas eu peço desculpas porque a gente não vai gravar os outros lives. Até porque não tem como, mas... E é isso. É. Os bagulhos se cortam do mesmo jeito. Eu acho que a gente já pode ir, acho que aí é o... É, tem que se levam. Hum, deixa eu lembrar que é o 3, não o 4. Eles completamente esquecem que se levam. O que é isso com os cachorros e os cachorros? O que é isso com os cachorros e os cachorros? Eles nunca se juntam? É... 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 Sim... Serrinho... É... 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 Você tem bateria? É... Onde está? Nossa... Você é tão forte do que... Tá... Mas é só essa? Tem mais uma... Parece que é só essa... É... Bem, depois a gente só vai ver... É... Ah, coletar o seu coletário... É... Vamos ver... Ali... Eu vou... Estou... 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 Hum... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de bateria... É... É... Ai, cabra... É... 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 Tem mais um cachorro na minha gangue de cachorros... Esse cara tá armado... É... É... Achei um coletável... Achei um coletável... Achei outra bateria e outro coletável... É... É... Ou eu só vou achar o... O lugar de meditação... Sim... Hum... Vamos buscar... O cachorro tá sendo dominado pelo gato... É... É... E eles estão só... Levando ali... Eu imagino este copel de cachorro... O policial tá nuindo ocupadas... Um, 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 um. Eu sou o seu mestre humano! Atenção, gangstas! Marge está em cargo! Elevador aqui É Alguma ideia do que tem que fazer? Quer dizer, eu pelo menos, não? É É esperar no que pode acontecer É, eu estou aqui, eu estou aqui com citar as casas, eu acho que eu tenho que citar as casas aqui para você Ali Aqui, ah, o coletável meu Ah, eu tenho que consertar umas 16 casas Uhum Uhum É aí, gente Deixa eu ver Temos que acertar aqui Tem as casas ali do começo também Sim Hum 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 Ah, tem aquela lá Hum 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 Ainda tem umas demais aqui dentro Hum 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 Você está batendo as prostituta? Hum 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 Onde que nasceu o coisa? Não é esse aqui? Esse aqui eu já estava Hum Acho que lá na frente É Ali achei Ali achei Uhum Aí Aí Tem mais um, só que eu acho que está muito um pouco para trás, aqui dá para pegar, pronto. Ah espera aí, acho que você vai ter que estar lá com os negócios para poder levantar. É, tenho aqui mesmo com esse cachorro. É sim, e a bateria não pode estar encaixada, porque acho que... É, o elevador. Beleza, estou aqui com esse cachorro. O cara está me perseguindo aqui. Esse deu um socão, né? É, você precisa tirar o outro aqui mesmo. Tem que tirar os dois? Sim. Eu nunca vi um Warloader funcionar só com duas baterias. Hum, então... Beleza. Não estava para levantar o carro, mas a bateria foi do mesmo jeito. Hum, deixa eu ver. Acho que dá para vir aqui, né? Acho que tem um coletável da margem aqui. É, o que o cachorro está fazendo aqui? Meu Deus sabe. Vou chutar as caixas. É. Beleza. Eles podem tirar uma das baterias. Aliás... cadê uma coisa aqui? Ei... Eu quero derrubar a ponte aqui. é agora a gente agora retorna esse cachorrinho aqui e aí você tira outra bateria é para ele se embora senão ele fica preso para toda a eternidade nessa ponte aí vamos lá é que é uma dessas coisas é aquelas O que é isso? Ah, bom, Mickey Mouse. E... Seis bichos... ...credita... Por que você gosta de me agora? Obrigado por Itzy No Tata Pop! Jair! Bullets or hate projectiles! Extreme makeover, large edition! E aí Beleza! Ainda tem que consertar algumas casas Sim Essa daqui por exemplo É, vamos ter que consertar essas casas Só que eu posso dizer que é caso isso daí não, mas tá bom E é, construções Deve ter dois caninos Deve ter dois caninos Não Atenção gangstas Morge está em charge Gentify Abre 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 I O 잘 O O L vai A stream makeover, Marge Edition. Raise that slum shack. Who wants to party with Marge? It's Flabbergirl time. Who's a good mob? Who's a good mob? Attention gangstas. Marge is in charge. Puppies, follow me. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. Yes. Where are my bitches? Let's do this thing. Eat my shorts. Marge says kill. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. Extreme makeover, Marge Edition. There's a new Mac Daddy in town. A Mac Mommy. He's got a flame. Turn the Reiende. I'm not going to kill you. There's a tank here. Click those cards. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. E aí a gente precisa ver ele. Ela te deixa que o Cleus lá em cima. É. Quem é um bom homem? Quem é um bom homem? Quem é um bom homem? Nenhum cachorro vai não ser reclamado. Né? Be careful, little Maggie. Be careful, little Maggie. Isso aí. E se não é nenhum... ...trúl. ... ... ... ... ... É, eu acho que o Ludwig a qualquer música que vai tocar é Copyright. É. O que a gente faz então? O máximo que a gente pode fazer é... Bem, se por acaso acontecer alguma coisa, a gente só muta o vídeo assim. É, muta a parte que tem a música. É. Ah, eu lembro dessa parte. É. A gente finalmente chegou nessa parte. Isso aí. Eu acho que é só não chegar perto dessa coisa aí. Hum. Bem. É. Coisa assim. Bem, espero que não tenha acontecido. Mas... Pelo menos só toca a parte da música. Hum. Isso aí. Acho que... Falta... Falta dois. E essa é uma delas. É. 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 Teve a casa aí. É. É isso aí... É. 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 Talvez um pão de gangstas nos ajudará a nos cruzar o rio. Você sabe o que fazer? Não, né? É... congela isso. Ops! Poxa, acho que eu congeli o gatinho. Fiz. Fiz uma ponte de gel. Fiz com essas tochas aí, gente. Vai derreter a fonte. Poxa, levei dano em alguma coisa. Vamos lá. Fiz. 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 caramba, então tem que ser os barril pra ficar com isso mais complicado do que eu lembro não, posso usar a margem pra consertar ok, ai fica mais fácil ainda é comigo? não agora é comigo não 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 mas Essa é basicamente a do... é o jogo do Irregular Hunter PSP Caramba 5 characters? Quero 5 characters o que? É... 4 personagens em procura de um autor Eles não dão meu nome É... É... Tudo E eu quero dizer muito, mas não é como eu tenho um número limitado de livros Influentes? Então, como é um jogo tão difícil? O que é o ponto se pode apenas jogar para sempre? O mundo que eu cresci em, é desaparecido Olha, ciber chums Nós precisamos usar as caixas para entrar nessa mansão e conversar com esse criador, Wacko A cidade está sendo roubada enquanto falamos Então, vamos fazer isso E... E... O que é que é que é que é que é o criador de tudo isso? Então, eles querem uma guerra? Bem, então é uma guerra que eles vão conseguir Violet, engaja o sistema de defesa de supertune Sim, Sr. Groening Está Groening Você é certeza? Não Não Não, não tenho certeza de que isso é meu nome Apenas macrona, esse cara está empurrando Uau, esse cara é como Richie Rich Ele está empurrando Eu tenho que transformar você em um homem desesperado Vocês dois de gente falando, galera, foram muito longe Apenas, prece O advogado diz Blatton para nerds Apenas donas de novo Este é o caso de flores e colegas Vos estupidos Os advogados Os advogados têm todos os advogados Ah É, esses caras são fortes Feito Uhum Eu sou um homem Eu sou um homem Eu acho que esse cara acha que ele é melhor do que eu Estão 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 Eu vou colocar um pouco de vida aqui Tá bom Ah é, você viveu Eu sou o Bart Simpson, mas quem é o meu criador? Ah, mesmo esse ron é mais legal do meu Eu acho que eu vou tentar hidro-seed-e Ah, eu estou cansado de lutar com esses filhos Ah, eu estou cansado de lutar com esses filhos Eu vou sacar todos nós Ah, eu estou cansado de borrão A correspondência de energia Aqui, tem Ah, eu tiro barras de ouro agora que eu ouvi. É, cada level o Bart tira uma coisa diferente. Ah, esses bichos não foram muito legais não. Essa primeira parte já morreu muitas vezes, na verdade, acho que essa é uma das primeiras vezes que eu consigo passar dessa parte sem morrer. Ainda bem que não é muito, senão tá levescado pra decorar isso aí. E aí, eu vejo, daqui a besta é muito legal. Ah? McFarlane? Ah! Diga o meu pequeno amigo. Ah? É, tudo bem. É... Apenas tá se mexendo. Não, a gente não tá se mexendo por algum motivo. Ué. A gente tá de parede aqui, não tá conseguindo se mexer. Bem, vamos ver se esse cara dando hit acorda a gente. Que bom de do nada. Não. Nossa. Tudo bem. Um doido. Caramba. Que estranho. Ah, deu softlock alguma coisa assim? Ela já acha que... Vamos ver se dá pra reiniciar. Fazer um game dropout. O jogo a gente voltou e agora parece que tá normal. É, por algum motivo pra gente entrar nessa parte só não dá pra se mexer. Esse é o cara que nos criou? Ah! O Criador parece que um grande estudante. É, o lugar é enorme. O Criador! O Criador! Mas pelo menos a gente conseguiu fazer ele voltar a funcionar. Você teve que reiniciar o jogo mesmo. Teve que reiniciar o jogo em si. Aham. Sabe, eu lembro da versão do Playstation 2 desse jogo. Esse level, ele é bem mais longo na versão do Playstation 2. Aham. E eu consegui todos os coletáveis desse livro. E nosso poder tá mais alto. Que legal. Esse lugar é incrível. Eu não sei o que fazer primeiro. Então, eu não sei o que fazer primeiro. Por que eu acreditava em estar no estúpido de videogame? Um... Curtain... Croning... Homer... Bart... Eu... 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 Que coisa estranha que eu vi uma vez... É que se você hino. Tá... Fuliram? Agora eu tenho um bus Ah, quase Eu posso pensar sobre o que eu tenho Eu posso pensar sobre o que eu tenho Minha brilhante de metal Eu vou me afastar e eu vou te destruir Eu acho que eu tenho um super-fim Eu acho que eu tenho um super-fim Eu acho que você caiu no ouro Sim, você caiu no ouro Sim, você caiu no ouro Vê o que está acontecendo, Ponte Se você está procurando por problemas, você vai encontrar Você é o meu caráter mais favorito de Billy West Eu vou colocar minhas pernas em suas mãos Essa mansão é maior do que o dentro do Doce de Godhead Eu vou digitar você no meu sangue por mil anos Eu vou sair do robô na sua arra Robô na sua arra Robô na sua arra Robô na sua arra Você estúpida de mim Eu vou tirar essa... Como se eu tenho esses dois inimigos Ah Eu vou estúpida para diminuir suas mãos Cრ A gente vai manter a área privada. Use seu sangue para deixar o condicionamento. Eu vou te dar um tipo de condicionamento. Gira os homens. Especialmente você. Quando você está morto, eu te dar o seu dinheiro. Espera as que dessa... Não vai aparecer para mim lá em cima, então tá bom. Não vai aparecer para mim. 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 Não vai aparecer para aparecer para mim. Não vai 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 aparecer para ninguém. É que realmente. Como des�amos a gente derrotando. Realmente a gente matou ele e nos levou para o céu. Ué, sei Eu não sabia que funcionava assim É E quando eles morrem eu A argolazinha sobe ainda Você parou que sempre que a gente mata em inimigo a argolazinha sai da cabeça deles? Acho que sim O que é da Liz? A Liz tava levando um soco aí desse cara Todos os tratamentos devem ser cancelados 2 horas em avanço Ou seu card de crédito vai ser carregado Ah, ele não tem ninguém Ah 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 Não 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 Oh caramba. A gente tem que derrotar todos os inimigos, o que tem que fazer aqui não é a gente explorar e encontrar tipo a gente basicamente tá procurando o deus, a gente tem que encontrar aí assim é esse é o nosso objetivo agora caramba não é? isso é interessante né tem pista de bolsos e lá sim vai e lá sim vai e aí não Lembre-se que Deus te ama e os jogos de videogame. Lembre-se de visitar o nosso jogo clássico. Lembre-se de visitar o nosso jogo clássico. Lembre-se de visitar o nosso jogo clássico. Mais golfinhas, Luigi guy. Mais dolphins. Mais... Um... 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 É, tem que cortar um do nome. Hum... Ah, pode a gente fazer alguma coisa? É. Eu tenho que apertar o botão que está aí do outro lado. Estou acelerado. Tudo isso. O resto da família já tem acesso a eles. Hum... Agora a Mars precisa construir aqui o outro Starbucks. A gente cai outro assim ali na frente. Hã? Acho que é ali onde tem um monte de pessoa aí, né? É. Atenção. Satan, às vezes, aparece no Steam Room. Ooo Oi Oi Vem, eu vou derrotar esse doido aí. Agora a gente pode continuar para guiar o deus, o gamer. O Homer está familiar com esse lugar, né? Não sei. Sim, Deus, você era legal. Só porque eu sou gamer, não significa que eu não sou legal. Seus olhores não facilmente me trouxeram o meu desfavoro. Você monte de louco! Ok. É. É, dance dance. Bem, você está familiar com a FNF, né? Então... É. Mas depende como é que faz, né? É com acertos. Está conseguindo? Acredito que sim. Bem, tenta apertar o teu botão aí. Acho que... Bem, parece que só é que eu estou controlando agora. Para, só para ver se eu estou vendo que está certo. Ah. Isso. Você pode apertar o errado mesmo, não faz diferença. Bem. Aperta aí alguma coisa. Ah, dá. Dá. Ah, não. Deixa para lá. Apertar dá para perder vida. Entendi. Ok. Agora eu estou... Uhum. ...prestation. Tá. Então a gente já está jogando junto. Bem, isso eu consigo jogar, né? As notas estão indo de lugar suficiente. Explodiu. Explodiu. Você quer ir sozinho? Ah, a gente pode jogar sim, Roblox. Vamos jogar gente. E aí se eu não perder a nota, o outro está perto. A gente não pode errar nenhuma. É, não pode ficar errando. Mano. Mano. Ué. Eu estava acertando no ritmo. Hum. 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 o dux box só aparece aí Vou apertar os dois juntos, sim, em verdade não, acho que tem muito tempo também não, porque eu vou? Talvez é bom você fazer isso quando tiver dupla. Mas aí como vai saber? Bem, eu faço uma metade, você faz outra metade. Tá, eu faço de cima à esquerda, não, de cima à direita. Isso. Não sei, agora a gente pode trabalhar mais em equipe. Sim. Vou ficar de olho só no meu então. É, sim. Aí. Aí. Agora eu fico com essa. Ih, e raio. Agora eu tenho várias metades. Assim fica mais fácil. É. É mais organizado assim. Ah, é. Conseguimos. Ixi, deu até o azul. É. É. Nossa, infinito MB, quero um desse. É. Eles inventaram um negócio que é bem finito. Eu pensava assim. Ah, obrigado, 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 obrigado. Ok, uh, God, uh, God, is it? É hora de fazer algumas respostas. Quem somos? Aqui é a malha notícia. Os caracelos de videogame. Você foi designado por computadores e cubicos de computadores para correr e ser controlado por outros computadores de computadores em suas bairros. Nós sabíamos isso, Birkenstocks. Sim, explica para nós o significado da vida. Ok, os computadores que controlam o que você tem, eles são parte de um videogame também. Você vê, o planeta Terra é o meu jogo mais imersivo, detalhado, e eu o jogo 24 horas por dia. É ótimo, você pode sair do seu carro, ter uma família, eu até coloco um registro de fósil para os nerds. Então, o jogo de Simpsons, o seu jogo, é realmente nada só um minigame dentro do meu jogo de Terra. Então, não só não somos reales, somos caracelos dentro de um minigame dentro de outro jogo. E as pessoas que nos jogam agora são os caracelos dentro do grande jogo que você está jogando. Bem, você não está dentro de qualquer jogo. O planeta Terra ganhou um score de 96 no Meta Meta Critic. Mas por que você me deixou encontrar o livro de instrução de volta em Springfield? Não isso não arrasta o seu sistema? Oh, totalmente. Isso foi como um acidente completo. É, basicamente a gente está jogando com o deus o tempo todo. Estamos sendo deus. Ah, é o jogo de L e R, ou o que? Ah, escrava isso, eu estou pegando uma cerveja. Ah, ele jogou. Oh, é. Ah, é o jogo de simpsons é um jogo. Ah, é, simpsons é um jogo. Ah, é. Ah, é, simpsons. E vamos nos manter nossos poderes incríveis. Improva as condições de todos os personagens de videogame. Dê-me três desejos. Ok, ok, ok. Não pode fazer os jogos mais perigos do que um personagem. Só que os jogos estão sendo violentos. Deus, há uma coisa. Você nunca se pergunta se você é um personagem em um videogame? Não, isso é... Isso não é... Caramba, que Inception. É. Era o Rafa que estava jogando os tempos todos. Vai dar minha tela no U. É isso aí. E esse é o fim do jogo? É, e Deus explicou que... O significado da vida é que a gente é videogame... Porque a gente é um videogame sendo jogado pelo Deus. É. Bem, isso é alguma coisa. Mas é isso aí, completamos o jogo. É, é isso. E chegamos ao fim da famosa série Simpsons Games, que acho que durou quantas partes? Seis? Sete? Por aí. Isso aí. Primeira série do canal terminada. Isso aí. E o Overwatch está normal agora, acredito eu. É, agora os alienígenas apagam. É isso, gente. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da série. A gente não vai fazer vídeo fazendo os coletáveis, obviamente. Hum. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido a série. Primeira série terminada aqui no canal. É, agora... E o multiplayer ainda por cima. Tchau. Tchauzinho. Ah, deixe o like, se inscreve no canal. Seja membro. Se você quiser também, né? Não querendo dizer. Hum. Falou. Adeus. Co minded antes. Se inscreve no canal. Mas não tem pouce.